Você quer seguir sua agressiva ou deixem sua burda ardendo Vou dar ta-fau-ta-fau-ta-fau-ta-fau-ta-fau-ta-fau-ta-fau Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vai, vai, vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Eu tentei bater de frente, 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 eu tentei de frente Quer ser que sou agressivo, eu tentei só por daqui Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai, toma, toma, toma Tomatoma, toma Gente é só burda de